Gente, eu não sou boa cantora, então... Tá aí, ó. Já? Vamos lá? Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos em vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades. Muitos anos em vida. Viva, Lavine! Viva! Apaga. Coitada. Vai, apaga, tem que apagar. Eee, depois de uma hora. Então, a luta apagou. Bora comer, que é a melhor parte dele. Bora comer.